Bom dia, mais um final de semana por aqui. E hoje é dia do quê? Churrasco. Nosso primeiro churrasco, né? Tentativa de churrasco, né? Conta aí tudo que você passou até agora pra fazer esse churrasco. Nossa, foi um caos pra encontrar churrasqueira, foi um caos pra encontrar acendedor de churrasqueira, porque é difícil de encontrar álcool, álcool em gel pra churrasqueira, essas coisas. E aí já não é mais temporada de churrasco. Então no mercado você não encontra o acendedor, então a gente fica em outra loja pra procurar. E assim vai. Aqui temos carnes, aqui temos mais carne, aqui temos mais carne. Aqui temos alguns pães, esse daqui é tipo um pão francês. Na verdade é uma baguete, né? Porque é grande, mas a gente precisa colocar no forno ainda. Aqui temos os copos e pratos, tudo improvisado porque a gente não tem nada. Tipo, a gente não tem vários pratos iguais, vários copos iguais, então vai ficar assim mesmo. E aqui na geladeira temos vinagrete e maionese. E essa daqui é a sobremesinha, é um docinho de caramelo salgado. É esse aqui, ó. A gente comprou no Tesco. Nunca comemos, mas parece bom. O resultado do churrasco aqui, ó, sobrou quase nada. E aí, como foi seu primeiro churrasco? Ah, foi bom, né? Acheu que valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Foi muito bom. Todo mundo veio, casa cheia, então foi bem legal, né? E comeram tudo. Comeram tudo, comeram tudo. Só pararam de comer quando acabou. Quando we wake, hear the birds and see the sun Side by side, our fears are done All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right Bom dia, gente. Domingo por aqui. Ontem a festa foi boa, mas hoje vamos voltar a trabalhar, né, amor? Sim. Na casa. Aqui temos o Lu. Vai colocar persenas no quarto agora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês qual foi o nosso progresso desde a semana passada, né? Ali foi. E agora o momento mais triste de todos é tirar essa nossa persiana Que tá maravilhosa, que a gente já se acostumou com ela Ela vai ter que ir embora agora, né? É. I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here together If I could stop the time Chegamos em casa, melhor compra de hoje, ó Panetone Chocotone, na verdade, isso aqui, né? Então é melhor ainda É Mas enfim, vamos para as atualizações da casa Então, a primeira é que a gente conseguiu o reembolso da cama A cama que não passou Mas aconteceu uma outra coisa E as que veio por reembolso, aliás, pela cama não passou E o que aconteceu mais? Chegou o sofá E o que aconteceu? Não passou O sofá ainda não temos reembolso Não sabemos o que vai acontecer Aconteceu na sexta-feira Então a gente ainda está aguardando Aí outra nova aquisição Foi essa poltrona aí Essa aqui é outra, igualzinha Temos também as cadeiras que chegaram Essa daqui Ainda está faltando uma Porque veio com o pezinho errado Então a gente não conseguiu montar Mas estão quase todas aqui Essa é a persiana que a gente estava tentando colocar no vídeo passado Segunda-feira a gente conseguiu colocar Conseguiu tudo o que a gente precisava Para terminar de colocar ela Mas está aí, bonitona E aqui estão as persianas de hoje Ah, e deixe aqui nos comentários Se tem mais alguma coisa da casa que você gostaria de ver Das coisas que a gente está fazendo Dos processos que a gente está comprando E também aproveita e se inscreve no canal E ativa o sininho para receber a notificação Sempre que saiu de novo E não deixa de deixar o like nesse vídeo também Bom, então espero que vocês tenham gostado De passar esse final de semana com a gente E eu vejo vocês no próximo vídeo E tchau E tchau